Testemunha de Jeová, vocês acreditam que o inferno existe? Testemunha, vocês creem que o inferno existe? Elas fingem que não é com elas. O que vocês me dizem sobre o inferno? Vocês me dizem o que sobre o inferno? Prega a verdade, para de enganar as pessoas. Testemunha de Jeová é seita. Fuja dessa religião maldita. Se converta a Jesus Cristo enquanto é tempo. Mas vai embora, eles não dão nem assunto. Vira só, se finge que não é com elas. Tinha duas senhoras agora há pouco aqui, chamando a porta do vizinho aqui. Eu refutando elas pela palavra de Deus e elas não aceitaram. que elas não gostam de ouvir a verdade. Aí eu perguntei para elas sobre o que elas pensam do inferno, se elas acreditam ou não. O que Jesus falou sobre o inferno? Quando a pessoa morre vai estar a sepultura. Eu falei assim, e depois da sepultura? O corpo vai estar a sepultura e a alma. A alma morre como corpo. Aí elas ali, assim ali. Então, é uma seita do diálogo. Temos que, pela palavra, falar. Isso perca de tempo. Prevar para essas pessoas que, essas religiões malignas estão sendo semeadas dia após dia, né? E o poder de evangelizar em nossa vida nós temos que testemunhar. Tô aqui no trabalho, aqui. Aproveitei para falar. Passei ovas. Bom. Testemunho de Jeová é a seita do diabo aí. Não prega a verdade e não fica bravo quando escuta a verdade. Prega a verdade. O inferno existe. O testemunho de Jeová é a seita. Fuja dessa maldita religião. Vai ficar bravo. Eu não tenho religião, nem você. É. Eu tenho Jesus, Ele é meu Senhor. Agora é Deus. Meu irmão, tá lá. É. Prega a verdade. Para de enganar as pessoas. Testemunho de Jeová é a seita dos diabos. Deu ouvidos não, porque é o diabo que engana. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Testemunho de Jeová não acredita no inferno. Fuja dessa maldita religião. É, eu tenho um pensamento para você meditar nesse dia. Para algum lugar e a minha amiga fecha vai ler para você. Hoje eu só gostaria de te fazer um pouquinho no pergunto. Será que algum dia a gente pode viver livre da violência da morte? Na sua opinião, o que é que você acha? O que é que eles querem? Eles querem tirar das pessoas uma dúvida que nem mesmo o senhor não consegue responder. E quer fazer um segundo caminho no inferno para mim. De 90 anos. Vido vem deuhan. In a vida 100 anos. Obrigado.